Oi Gira, bora cuidar nosso cabelo? Hoje temos a review completa destes novos produtos da John Frieda para cabelos brancos, para cabelos grisalhos. Será que eles vão desamarelar o meu cabelo sem ressecar? Será que mancharam os meus cabelos brancos? Vem descobrir tudo isto e muito mais nesta nova review. Oi Gira, bem-vinda. O meu nome é Karina. Eu sou a criadora do curso O Poder dos Cachos e do livro Grisalhar a Era da Libertação. E se queres ter resultados como estes, eu vou deixar o link do curso e também do livro. E hoje temos o Funciona ou Decepciona desta nova linha da John Frieda virada para quem tem cabelos grisalhos. A linha é constituída pelo shampoo e por um condicionador. Começando por este shampoo, John Frieda Charling Silver. O que este shampoo promete? Limpa e reaça os frios grisalhos para um brilho jovem e radiante. Com tecnologia Silver Gloss para cabelos grisalhos ou brancos opacos, transforma cinza opaco em prata brilhante. Ajuda a neutralizar o amarelo e aumenta o brilho para revelar prata limpa e brilhante. E o que é que eu achei deste shampoo da John Frieda, o Charmering Silver? Primeiro, eu comprei esta linha aqui a pensar que a linha fosse cinza, porque eu já ouvi falar maravilhas de produtos com a cor cinza e a testar no meu cabelo para saber qual é a diferença de um shampoo roxo e um shampoo cinza, né? Mas infelizmente ele é roxo. Não é que seja uma má coisa, porque ele desamarelou o meu cabelo branco e ele é um shampoo roxo bem diferente. Começando pelo cheiro. Ele cheira a perfume. Aliás, é o melhor cheiro de shampoos desamareladores que eu já testei. O que eu tinha testado até hoje com um cheiro bem parecido era o da Boticário, né? Que cheira super bem, mas este aqui é top. Ele tem 250 ml, então é um shampoo normal. Ele faz uma espuma muito boa. Aliás, a textura deste shampoo é uma textura bem diferente, mas muito boa de espalhar no cabelo. Então, gostei imenso deste shampoo. Passando agora para o condicionador John Frieda Shimmering Silver. O que é que este condicionador promete? Suaviza e hidrata os fios grisalhos para um brilho jovem e radiante com tecnologia Silver Gloss para cabelos grisalhos. O condicionador suaviza e nutre os fios, neutraliza o amarelado e aumenta o brilho para revelar um prateado vibrante. E o que eu achei deste condicionador da John Frieda Shimmering Silver para cabelos brancos, cabelos grisalhos? Então, ele é um condicionador normal roxo. A consistência é igual, ele tem 250 ml. A consistência é igual, a cor é igual, a forma de aplicação é igual. Depois de lavar o cabelo, colocas por 5 minutos que ele vai desamarelar o teu fio. Mas, ele é muito diferente do condicionador desamarelador normal. Ele faz um tratamento no fio. O meu cabelo ficou muito soltinho, muito macio. Ele deu uma encorpada no fio. Está muito bonito e o brilho super macio. Ele, para mim, é aquele condicionador que, para além de desamarelar o fio, ele vai tratar o teu fio também. Então, este condicionador aqui me surpreendeu pela positiva. Considerações finais sobre estes produtos da John Frieda para cabelos grisalhos, cabelos brancos. Bora de papo reto? Será que funcionam? Desamarelam o cabelo branco? O shampoo é super aprovado. Ele desamarela e, para além de desamarelar, ele tem um cheiro incrível. Um dos melhores cheiros para shampoos. O condicionador, ele me surpreendeu muito pela positiva. Por ser, à primeira vista, um condicionador normal para desamarelar o cabelo branco. Mas, ele faz um tratamento no fio muito, mas muito bom. O cabelo fica super macio, soltinho e desamarelou o cabelo. Então, estes produtinhos aqui estão aprovados. Se gostais de vídeos assim, não te esqueças de subscrever o canal, deixar o teu gosto. E eu vou deixar por aqui mais vídeos de cuidares com o cabelo grisalho, com o cabelo branco. E vemos no próximo vídeo. Mua!